Amigos do portal JC24horas, os funcionários terceirizados da AGESPISA estão com as suas atividades paralisadas desde a semana passada por conta de uma série de problemas que eles vêm enfrentando, principalmente a questão salarial. Nós estamos aqui com esses integrantes, alguns estão em outros locais, mas todos aderiram ao movimento. E vamos saber aqui do Antônio Marcos quais são as principais reivindicações da categoria, Antônio Marcos. Bom dia. Nós estamos com três meses de salário atrasado. Três meses de salário atrasado? Três. E mesmo assim continuaram trabalhando até a semana passada? É. Ou vocês têm contato com a administração, com a chefia, o que é que eles dizem? A chefia não fala nada pra nós, não dá uma função em nada. Você quer um comunicado explicando do que está havendo, previsão de pagamento? Nem tem, não fala nada, não sabe nem quando é que vão pagar a gente. Por como esse atraso foi num período de final de ano, né? Como é que ficou a questão de décimo terceiro e esses benefícios? Não, o décimo eles pagaram. Então qual é o mês realmente que está em falta? Tem novembro, dezembro e janeiro. Já está entrando, janeiro e janeiro então. Essa paralisação é por tempo determinado ou apenas é advertência? Senão a gente vai ficar aqui. Enquanto eles não deram uma função pra gente, já é parado. Ok, então. Alguém mais agora? Pô, que é o seu trabalho. Não, eu não, eu não, eu não sei. Salário atrasado e complica, não é mesmo? É, complica. E a gente já está devendo demais já e não tem condição de a gente trabalhar dessa maneira não. Está difícil. Tá bom então. Com boa sorte aí, vamos encerrar por aqui. Ver se a gente consegue falar com alguém da chefia pra ver o que ele diz. Quais são os serviços, só mais uma pergunta aqui, quais são os serviços que ficam sem ser realizados com a paralisação de vocês? É religação, vazamento. A toda assistência operacional praticamente de vocês, né? É, nós. Ok, então a gesta precisa toda estar parada, pode se dizer, né? Não é desmerecendo demais, mas o essencial é vocês que estão. Com a palavra aí, o governo do estado, né, que é quem é o responsável. Eu sei que é terceirizado, mas de qualquer maneira, não deixa de ter também a participação aí do nosso, do estado que é aí nesse problema. Encerrando por aqui, Portal JC, 24 horas com você.